Hoje temos um vídeo e uma decoração muito simples. Vamos pegar num filtro de água, retirar o seu interior e fazer uma pequena decoração com um copo de vidro e uma vela. Olá a todos, chamo-me Carla Souza e sou a cara e a voz por trás da Reinvented Heart. Sempre que o material parece atingir o seu fim de vida, eu tento ver que mais podemos fazer. É o caso dos filtros dos jarros de água. Cá em casa estes filtros duram mais de um ano e no final temos de lhes dar um fim mais amigo do ambiente. Um dia, por curiosidade e por querer que o plástico seja reciclado, decidi abrir um desses filtros. Desculpem, não tenho filmagem, pois na altura nem me lembrei de o fazer, mas para abrirem um filtro têm que ter muito cuidado, pois o plástico é duro e é difícil de cortar, por isso aconselho o máximo cuidado. Assim, depois de descartar o plástico para a reciclagem, ficamos com umas bolinhas pretas e brancas muito engraçadas. Eu deixo secar e depois guardo. Mas tal como vocês sabem, andem em arrumações e destralhe, por isso aquilo que está parado há muito tempo tem de ser usado. Para começar, peguei num copo de uma vela que já foi gasta. No entanto, podem usar potes de vidro, de iogurtes ou outros frascos. O importante é reutilizar materiais. Depois comecei a brincar com estas bolinhas. Segundo os fabricantes dos filtros, estas bolinhas são pérolas de troca iónica e pérolas de microcarbono feitas com cascas de coco. Seja como for, eu achei a combinação das cores muito giras e até bem requintada para decoração. Por isso, hoje trouxe esta dica de poupança. Em vez de comprarmos areia ou pedrinhas, basta usar o interior do filtro de água. Para fazer a nossa decoração, basta colocar bolinhas no copo até a altura desejada. Depois, como quem enterrar uma vela pequena nestas bolinhas. De seguida, acendemos a vela. Aconselho a que façam tudo isto com muita calma e descontração, pois demora menos de nada. E como não demora mesmo nada, até decidi brincar com a filmagem em vários ângulos. No fim, nada como desfrutar da nossa nova decoração a custo zero, poupando recursos, dinheiro e o planeta. Espero que tenham gostado e vemos-nos já já de seguida no próximo vídeo vídeo do Poupança do Planeta. Beijinhos!